Vamos ter que achar uma solução. Obviamente com a evolução humana, que nem sempre é evolutiva, mas com a evolução das nossas tecnologias e dos nossos meios surgem sempre problemas novos e este é um problema novo que nós vamos ter que abordar, mas honestamente tem-se verificado uma coisa que eu acho bastante interessante que é, muitas vezes, nós como raça humana escolhemos sempre sabotar a nossa evolução. Ou seja, as coisas evoluíram então a um nível e depois as pessoas começam a perceber-se que, afinal, essa evolução não foi tão positiva quanto poderia ser. E volta-se atrás. O caso da agricultura, em que, afinal, como os nossos avós faziam, é melhor o caso da comida preparada e da industrialização da comida. Afinal, não. Afinal, quer slow food. O caso do vinil. Há inúmeros casos e acho que a indústria noticiosa vai ser... A imprensa vai passar exatamente pela mesma situação. Acho que vamos chegar a um ponto e, coletivamente, vamos dizer... Afinal, esta história das redes sociais e das notícias ser resumidas a um quadrado de 300 por 300 pixels não foi boa ideia. E vamos voltar atrás. Não quer dizer que passemos a andar com um papel que voa quando há 20 e saem as páginas do meio, porque ninguém se lembrou de colar ou agrafar as páginas, como havia nos jornais, mas acho que a forma como esse conteúdo é criado e a noção de que nós temos que pagar para ter acesso a esse conteúdo, acho que isso é indiscutível. Aliás, a pirataria era rompante nos filmes e séries. E, de repente, o Netflix passou para a internet e toda a gente disse... Ok, parece-me justo que eu pago por isto. São 10 dólares por mês e dá-me muito menos trabalho do que eu ir sacar um filme que depois tem umas legendas em coreano. Portanto, ou então está dobrado por alguém que decide dobrar o filme em casa, ou então um filme a meio fica só com metade da qualidade, ou o áudio está desfasado e toda a gente considera... Ok, 10 dólares por mês eu posso pagar por isto. E acho que é exatamente o que vai acontecer com as notícias. Acho que a primeira empresa que conseguir arranjar uma solução que seja viável e que seja razoável em termos de preço e valor, vai resolver este problema.